E a maternidade de Londrina, que sempre foi alvo de reclamações das pacientes, deu uma melhorada, sabe? Diminuiu a quantidade de reclamação, mas agora tem mais uma aqui. Olha só o que uma avó fala da qualidade do atendimento na maternidade. Uma recém-nascida foi transferida da maternidade municipal para o hospital infantil. Segundo a avó, Dona Maria Cândida, sua filha estava com 40 semanas de gravidez. E a dias procurou atendimento na maternidade e por orientação médica foi passado alguns medicamentos e pedido para guardar mais alguns dias. Só que na manhã de segunda-feira, com 42 semanas, a gestante Daiane Glaucia da Silva, de 23 anos, procurou novo atendimento na maternidade e foi pedido para guardar o parto natural. Mas devido a complicações, foi realizada cesárea às pressas. Segundo a família, a Aila teria nascido com o cordão enrolado no pescoço e teria ingerido líquido e fezes durante o trabalho de parto, sendo necessário a transferência. A família esteve no hospital infantil e estava revoltada com o descaso do atendimento médico na maternidade. Olha, a minha menina já, semana passada, ela está gestante, semana passada foi três vezes na maternidade, e falou que não estava na hora. Aplicava o remédio nela, mandava ela voltar embora, que estava remédio para cortar a dor. Voltava, tudo. Aí ontem à noite, ela ficou ruim de novo, meu gerro pegou, levou ela para a maternidade, fizeram exame de toque, disse que não estava na hora de nascer, aplicaram outra injeção de cortar a dor e voltou para casa. Dizem que tinha que esperar até a sexta-feira, que se até a sexta-feira ela não tivesse dor, aí que eles iam fazer uma cesárea nela, você entendeu? Agora hoje a menina amanhece ruim, com dor, vai para o hospital. O que me acontece? Passou da hora de nascer, 42 semanas. Passou da hora de nascer, o que aconteceu? A criança engoliu sujeira, a criança veio entubada, sem poder respirar, está aí, está na UTI agora. Quem, 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 quem que vai me dar a resposta disso aí? O que que vai acontecer? É uma pergunta que carece de uma resposta. Talvez não esta resposta que veio. Ah, Leoma, mas veio uma resposta, você está contestando a resposta. Não é questão de eu estar contestando. Na minha opinião, a resposta que veio não explica absolutamente nada, patavinas nenhuma. Está aí, ó. Inclusive está aqui, esse papel que está na minha mão, está na imagem aí. Todas as notas técnicas, maternidade municipal, Lucila Balalai. Olha como vem no genérico a coisa. Isso não interessa para essa avó. Se levantam, não levantam, o que aconteceu? Não. Tem que descobrir exatamente o que aconteceu. Acho que essa era a resposta que teria que vir. Todas as complicações de parto ocorridos na maternidade são avaliadas internamente por um comitê composto por médicos e enfermeiras. Além disso, um comitê externo ao serviço denominado Comitê de Mortalidade Materno-Infantil, composto por profissionais de diversas instituições públicas, privadas. Olha que bonito o discurso do município de Londrina. Avalia as causas dos óbitos do município e caracteriza-se se o mesmo era evitável ou inevitável. E qual a instância pode ter havido uma complicação. Os últimos casos ocorridos na maternidade municipal serão avaliados pelos mesmos comitês e um parecer técnico detalhado só poderá ser emitido após tal análise. Qualquer avaliação diferente dessa pode ter o risco de não ser imparcial ou eficaz. Atenciosamente, coordenação clínica da maternidade municipal. Londrina, 8 de julho de 2014. Estou sendo radical? Não sei. Só que eu acho que são respostas muito genéricas, sabe? Mais ou menos igual àquelas que a gente está acostumado a ver, a ouvir. Não, nossa instituição vai colaborar com as investigações. É igual a FIFA estar falando do negócio daquela quadrilha que vende ingresso. Não, tudo que puder fazer para ajudar, nós vamos ajudar a apurar, a esclarecer. Está aí a maternidade municipal, que é alvo de muitas denúncias, como eu disse, deu até uma melhorada. Quem não se lembra daquela família que fechou até a Avenida Leste-Oeste ali por conta de uma criança que parece que morreu na Santa Casa, na, 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 desculpe, Santa Casa, nada a ver, na maternidade. E o que que aconteceu com aquilo? Serviu, pelo menos, para que essa criança fosse poupada, que está na UTI agora? Não estou dizendo que arrebentaram com a saúde dessa criança, que acabou de nascer da maternidade. Mas tem que ser apurado com seriedade, sabe? Porque não é filho de gente rica que vai para a maternidade, não é esposa de gente rica que vai para a maternidade. São pessoas que precisam do trabalho médico na hora do parto e que precisam realmente porque não tem condição de pagar. E essa senhora está certa. O que que vai acontecer agora? Ela está dizendo que vai para cima e tem que ir mesmo. É um tal de enrolar para fazer o parto, mandar para casa dizendo que está tudo bem, eu não sei nem quantas reclamações desta, exatamente como esta, a gente já colocou no ar aqui. E que a maternidade, né, melhore bastante. Porque pelas notícias que a gente tem, a qualidade do serviço lá está muito aquém daquilo que a população precisa. Posso estar exagerando? Sou humano, posso errar. Agora, o que eu recebo de reclamação da maternidade, já foi muito mais. Mas que tomem tento e que tenham o capricho de respeitar as pessoas. Porque, pelo fato de a pessoa ser pobre, não é que ela tem que ser tratada igual cachorro. Sabe? Tem que ter mais responsabilidade, mais sensibilidade para atender as pessoas. E não vou falar aqui do prefeito, porque o prefeito não está lá, não vai lá. Ele está pagando o salário de quem lá para atender e atender direito. Mas que essa maternidade preocupa qualquer pessoa que precise do serviço dela ou que pense um pouquinho, mesmo não precisando, naquelas pessoas que precisam, isso não há dúvida. Está na hora de alguém melhorar esse lixo dessa saúde de Londrina. Talvez a administração técnica do atual prefeito possa ser a solução. Infelizmente, sabe? Tem hora que não dá para aguentar determinadas coisas, eu falo mesmo. Não aguento. Porque eu já tive situações em que filho meu pediu um doce e eu não tinha dinheiro para comprar. Então eu conheço os dois lados da moeda. E trabalhei em saúde também. E sei que dá para fazer melhor do que fazem. Infelizmente, tem muita gente que está mais preocupada em receber um salário do que cuidar da saúde das pessoas. Infelizmente.